Satisfação total Só pra contar esse é duelo, DMC é resistência Resgatando como se fosse zumbi Se livrando da prisão, só que a gente faz isso Em forma de improvisação, colocando Sem papel e caneta, fazendo rima Essa que é a disciplina, é isso que constrói o clima Pra gente fazer a luta, manter a conduta E meter os pés nesse esquina Eu não vou entrar em contradição Mas essa aqui que é a nossa revolução E aí, pela diversidade, não importa o gênero É todo mundo igual nessa cidade Mas aí, essa é a ideia A gente vai fazendo a rima aqui com a plateia Porque esse é o subsídio Só que a gente vai lutando contra esse genocídio Que não é declarado, mas é mostrado A gente enxerga, mas não é televisionado Porque lá na televisão não passa Lá ele só passa, o jornal que passa merda e desgraça É sensacionalismo pra te enganar Mas eu faço improviso pra te informar, entendeu? É o rap aqui que tá no ar Se você dá a vontade, faz barulho e joga a balcô Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O primeiro ato é ter consciência Eu quero revolução Eu não faço com violência É isso, sim senhor Porque minha revolução Ela nasce a do amor Então aqui não vai ter um pranto Eu tenho que dizer Não importa se é preto ou branco O que importa é o espírito e se traz a paz Você entende? E eu quero bem mais Deixa eu falar da minha essência Porque o meu cabelo já demonstra resistência E aí, eu não me perco Eu sou branco sem foda Eu sou filho de preto E é isso, é o que importa Sinceramente, essa que vai ser a minha nota Tenho simplicidade Essa é minha conduta Não aguachar cabeça pra nenhum Filha da puta É isso que eu acho Sinceramente, parceiro Aqui eu busco espaço E essa é a diversidade E se me der o microfone Eu grito pela cidade Eu grito por preto, branco, pobre, rico Eu grito por ser humano E esse é o meu plano E eu vou dizer O que importa é não é a nossa luta Não se eu vou ganhar ou perder Taiki, Vinicim O voto é de vocês Vamos lá Quem vota na minha direita em Taiki Mão pra cima e se manifesta aí Quem vota em Vinicim Mão pra cima e se manifesta aí Vinicim tá na final Sabor Mão pra cima e se manifesta aí Mão pra cima e se manifesta aí Mão pra cima e se manifesta aí